Por ser filha do amor divino, optei pela vida religiosa. Não, eu podia ter criado uma família. Podia, claro que podia, né? Meus irmãos todos casaram, mas assim, eu optei por essa, porque eu sabia que podia talvez ter mais tempo dedicar para os outros, numa vida de dimensão mais solidária, mais interativa. Então, eu acredito que todos nós que passamos por esse mundo não queremos ser um país morto. Nós queremos ser agentes da solidariedade, da transformação. E por isso que no ano 2000, quando foi criado no mundo, e o Brasil e Porto Alegre foi cenário do Fórum Social Mundial, esse outro mundo possível, eu acredito, minha fé, meu sonho, minha luta é jogada para isso. Então, qualquer sacrifício vale a pena de ajudar a mudança no mundo. E se nós olhamos hoje, o mundo está em mudança, em grandes mudanças de interação, de participação. E esse outro mundo possível, é possível sim, se cada um de nós fizer a sua parte. Eu quero fazer a minha, tenho essa consciência, esse compromisso. Nós precisamos ser interativos. E a minha crença, ela se une com a fé e com a vida. E hoje, para nós, as feiras da Economia Solidária, também a primeira edição do Fórum Social Mundial da Economia Solidária, que fizemos em Santa Maria em 2010, ele aponta para esse caminho. As pessoas vêm ali, tu reuni 100, 150 mil pessoas. Então, o sonho, esse outro mundo possível, é que nós possamos gerenciar esse planeta Terra, também com cuidado com o meio ambiente, sem nenhuma agressão à vida. E esse é o apelo que faço para aqueles também que querem seguir exemplos de vida de outras pessoas, que a gente pudesse cuidar bem o planeta Terra, cuidar bem da vida, cuidar bem desse espírito solidário que nos ajuda a conviver nesse cenário humano, onde Deus entregou em nossas mãos o cuidado, o planeta Terra. E essa vivência, ela começa na gente, depois na família, na comunidade, na sociedade, no seu grupo. E a vida, eu sempre digo, é muito curta para a gente viver todos os sonhos que a gente tem. Mas eu quero acelerar os meus sonhos para poder realizar todos que tenho pela frente. Então, é bonito. Então, é o sonho desse outro mundo possível. E dentro disso, tem algumas frases, slogans, que ajudam. Por exemplo, no Projeto Esperança, a grande palavra-força é a transformação pela solidariedade. Depois, nós usamos muito também o provérbio africano para aquelas pessoas que são analfabetos, que fala assim, que muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da Terra. Isso, para nós, é a economia solidária. Para aquelas pessoas que não leem, não têm condições de entender mais a amplitude dessa economia solidária. E um outro provérbio chinês, que ele também ajuda muito a entender essa metodologia, que fala assim, se queres planejar para um ano, plante cereais. Se queres planejar para 30 anos, plante árvores. Se queres planejar para 100 anos, organize e motive a organização do povo. Então, esse laço de organização, e eu acredito muito nos movimentos, movimentos sociais, movimentos populares, mas também nos movimentos de igreja. Tipo assim, as comunidades eclesiais de base. É o caminho para solidificar a organização do povo dentro da igreja. A comunidade de base é a base da nossa fé. E ligando a economia solidária, ligando toda essa questão econômica, nós temos tudo na mão para transformar esse mundo nesse outro mundo possível e nessa outra economia que já acontece. Legenda Adriana Zanotto